Olá minhas princesas, tudo bem? Conforme prometido no vídeo de ontem, que se você ainda não viu é só clicar aqui pra conferir Hoje eu trago um super sorteio pras minhas princesas em agradecimento ao nosso 50 mil inscritos aqui no canal O sorteio vai ser patrocinado pela loja Banggood, que é uma grande parceira aqui do blog É uma loja da China, loja online, que tem uma variedade enorme de produtos super baratos e que eu super indico pra vocês Também já fiz um vídeo de comprinhas, clica aqui pra conferir Então eles vão patrocinar o sorteio e vão dar os prêmios a duas ganhadoras ou ganhadores aqui do meu canal Pra participar do sorteio é extremamente fácil e eu vou deixar as regrinhas passando aqui embaixo enquanto eu vou falando Então a primeira coisa a se fazer é se inscrever aqui no meu canal no Youtube, clicando aqui embaixo em inscrever-se E depois disso compartilhar esse vídeo de forma pública no seu Facebook É importante que o vídeo esteja compartilhado de forma pública para que nós possamos conferir se você cumpriu as regras, tá bom? O segundo passo é curtir a fanpage da Banggood, que o link vai estar aqui no box de informação E o terceiro passo é somente pra preencher o formulário No formulário são três campos, o seu nome, o seu e-mail, que é por onde nós entraremos em contato caso você seja o ganhador E a terceira opção é pra você escolher o seu produto preferido pra ser sorteado Sim, gente! Eu tive a oportunidade de escolher acho que seis kits na loja pra sortear pra vocês Escolho produtos bem legais, produtos que eu sempre uso e que eu sempre indico, que eu gosto muito Eu não vou falar todos eles porque os links estão aqui no box de informação pra vocês conferirem Mas tem aqui, gente, paletas de maquiagem, kits de pincéis, rímel love alpha, kit de coisinhas pra unha E o principal, que eu acho que é o que vocês vão amar, o kit de unhas de gel Não é o mesmo kit que eu utilizei pra fazer as unhas aqui no meu canal É um kit da China, não sei como funciona, mas eu acredito que seja bom Tem muitos outros produtinhos, vocês vão clicar em todos os links e conferir qual é a melhor opção pra você O que você quer ganhar e vão deixar lá no formulário Então no formulário vai ter o nome, o e-mail e o seu kit preferido, tá bom? O sorteio começa hoje no dia 20 de junho de 2016 e vai ser encerrado no dia 30 de janeiro de 2016 O resultado sairá no dia 1º de fevereiro lá na minha fanpage Vejam bem, não vai ter vídeo de resultado, o resultado vai estar lá na fanpage Vou deixar tudo isso explicadinho pra vocês aqui no box de informação Serão dois ganhadores sorteados por mim mesma E eu vou passar o contato dos ganhadores para a própria Banggood E a loja vai entrar em contato com vocês para o envio dos prêmios, tá bom? O envio é gratuito e o frete possui rastreio Para que os dois ganhadores possam acompanhar o pacote com o prêmio, tá bom? E é importante lembrar que nem eu e nem a loja Banggood Não nos responsabilizamos por possíveis taxas da Receita Federal Pode ser que o pacote venha taxado e aí o ganhador vai ter que pagar para retirar Mas fora isso não tem nenhum outro tipo de custo, então é só caso a Receita taxe, tá bom? Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários Eu espero muito que vocês tenham gostado do sorteio Espero muito que vocês compartilhem, chamem as amigas para a gente crescer cada dia mais Essa foi uma forma super justa que eu achei de agradecer a vocês por tudo que vocês fazem por mim Então eu escolhi presentinhos bem legais, coisas que eu gostaria mesmo de dar para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado Não se esqueçam daquele joinha bem legal aqui embaixo para mim, tá bom? Um super beijo e boa sorte a todas vocês, minhas princesas lindas Tchau!